A terra tá soterrada de violência, de guerra, de sofrimento, de desespero A gente tá vendo tudo, tá vendo a gente, tá vendo no nosso espelho Na nossa frente, tá vendo na nossa frente, aberração Tá vendo, tá sendo visto, querendo ou não Tá vendo no fim do túnel, escuridão Tá vendo no fim do túnel, escuridão Tá vendo a nossa morte anunciada Tá vendo a nossa vida valendo nada Tô vendo, chovendo sangue no meu jardim Tá lindo, o sol caindo que nem granada Tá vindo, um carro bomba na contramão Tá vindo, um carro bomba na contramão Tá rindo, o suicida na direção Eu preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar pra pensar A bomba tá explodindo na nossa mão O medo tá estampado na nossa cara O erro tá confirmado, tá tudo errado O jogo dos sete erros que nunca para Sete, oito, nove, dez, cem Erros meus, erros seus e de teus também Estupidez, um erro simplório A bola da vez, enterro, velório Perda total por todos os lados Do banco do ônibus ao carro importado Teu filho morreu, meu filho também Morreu assaltando, morreu assaltado Tristeza, saudade por todos os lados Tortura, covarde, humilha e destrói Eu vejo um Bin Laden em cada favela Herói da miséria, vilão exemplar Tortura, covarde por todos os lados Tristeza, saudade, humilha e destrói As balas invadem a minha janela Eu tava dormindo, tentando sonhar É preciso amar as pessoas Como se não houvesse que amanhã Porque se você parar Tá pensando Na verdade não há Sou um grão de areia no olho do furacão Em meio a milhões de grãos Cada um na sua busca, cada bússola num coração Cada um lê de uma forma o mesmo ponto de interrogação Nem sempre se pode ter fé Quando o chão desaparece embaixo do seu pé Acreditando na chance de ser feliz Eterna cicatriz, eterno aprendiz Das escolhas que fiz Sem amor, eu nada seria Ainda que eu falasse a língua de todas as etnias De todas as falanges e facções Ainda que eu gritasse o grito de todas as regiões Palavras repetidas Mas quais são as palavras que eu mais quero repetir na vida Felicidade, paz, é Felicidade, paz, sorte Nem sempre se pode ter fé Mas nem sempre a fraqueza que se sente Quer dizer que a gente não é forte Música 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 Música